Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de uma coisa que, sem brincadeira, eu não entendo o que se passa na cabeça da Playstation. E aí você pode, caso seja fanboy ou caso não aceite a realidade, pegar e ficar me xingando e falar Porra Card, mas sempre notícia muito ruim. Caras, mas não é minha culpa, a notícia sai da Sony. E a Sony ficou louca mesmo. Leitor de disco, PS5 Slim, é uma verdadeira bomba relógio. Eu vou trazer aqui todas as informações pra vocês, todos os detalhes do que se trata, qual é a verdadeira merda, qual é o verdadeiro BO, qual é o verdadeiro BO que esse leitor de disco pode trazer pra vida do dono de Playstation 5. Caso tu queira saber do que eu tô falando, vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe o link aqui, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Antes de começar esse vídeo, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Cliquem aí no primeiro comentário fixado que a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de um real. São dois PS5, um Xbox Series S, Nintendo Switch e dinheiro no Pix. Se você ainda não tá participando, saiba que é a última semana pra você participar. Sorteio tem data ou para o dia 28 ou para o dia 4 de novembro. Então faltam pouquíssimos dias para a maravilhosa live onde faremos o sorteio. Lembrem que esse sorteio é feito pela Loteria Federal, em parceria do canal Adds Plays e do canal Budo Games. Então vem ser feliz na nova geração. Meus amigos, parem pra escutar o tamanho da bomba aqui, olha. Veja isso aqui. Leitor de disco do novo PS5 irá precisar de internet para sincronização. Ok. E aí tu me pergunta, por qual razão isso? Muito simples. Conforme visto na parte de trás da caixa do bundle com Call of Duty Modern Warfare 3, letras pequenas confirmam que os jogadores que comprarem o novo modelo com a unidade opcional serão obrigados a se conectar à internet para poder usar o leitor. Ok. Pela primeira vez. Ok. Conectou. Oxi, tá maravilhoso. É provável, conforme eles estão dizendo, que seja uma medida de garantir que a unidade de disco seja legítima e que você não possa comprar uma unidade de disco paralela, uma unidade de disco falseta ou uma unidade de disco piratinha. Tá. Ok. Até aí ainda vai. Quais são os problemas das aplicações seguintes que eu vou citar aqui? Primeiro, já estão começando a comentar que talvez esse leitor de disco proíba que você comercialize seus jogos digitais, perdão, físicos. Tu comprou ele, ele só vai rodar no seu console. Igual era no Xbox One lá no começo da geração passada, lembra? Então, que o jogo físico não pode ser emprestado nem vendido. Isso daí é fake news. Isso daí deixa pra lá porque isso aí não vai acontecer. Não tem motivo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o segundo ponto, esse daí, eu já acho ele chato pra cacete, é o quê? Porque provavelmente esse leitor de disco, esse leitor de disco, quando acoplado a um PS5, ele só poderá ser utilizado nesse PS5. Por quê? Porque vai bater o serial number desse leitor de disco com o serial number do PS5 e então os dois vão fazer uma conexão. Ok. Então, esse leitor de disco, ele meio que cria um bloqueio que ele só funciona com aquele PS5. E aí vão os festivais de bosta. Primeiro, se você não tiver utilizando esse leitor um dia e decidir, ah, quer saber, cara, vou passar ele pra frente. Tu não pode. Porque talvez ele não vá rodar nos outros consoles. E o segundo maior problema de todos, na minha opinião, que mesmo se o cara não quiser comercializar, que é o quê? Se o console dele estragar, ele vai lá, compra um novo, ele pegaria e utilizaria o mesmo leitor que ele tinha, correto? Não. Por quê? Porque o console que estragou é o console que estava vinculado a esse leitor. O terceiro ponto, meus amigos, é ainda mais bizarro. Por quê? Eles dizem que, isso aí que eles estão dizendo, são técnicos da área. Que assim como ocorre algumas vezes com o PS5, que você tem que validar as licenças dos jogos, acontece de vez em quando. PS5 lança uma atualização, dá uma doideirinha ali, tu tem que voltar, ficar validando as licenças dos jogos, correto? Correto. Se você não validar essas licenças, tu não consegue pegar e jogar, correto? Correto. Então você vai ter que fazer isso daí várias e várias vezes com esse leitor ao longo da vida. Não é que tu vai fazer só uma vez. Tu não vai precisar de estar a sua vida inteira conectada na internet. Quem falar isso daí também tá mentindo. Não é que o seu console só vai funcionar se ele estiver ligado na internet. Não é isso. Mas, de vez em quando, ele vai ter que estar sempre ligado, correto? Correto. Pra quê? Pra fazer a validação novamente desse leitor de disco. Continuando. Mas a pior parte de todas é que, se em algum momento, como a Sony já fez no passado com vários consoles, ela encerrar esses servidores desse console PS5 Slim, na hora de averiguar, porque, vamos lembrar, provavelmente não vai ser o mesmo servidor, o mesmo programa que valida licença de jogos e papapá, não será o mesmo servidor que vai validar esse leitor de disco, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se em algum momento ela encerrar esse serviço, que é normal, depois de 10, 15, 20 anos, depois de parar de fabricar, 10 é difícil, mas uns 15 é plausível, viu? Tanto que a Sony, há menos de 2, 3 anos atrás, ela queria fechar a loja do PS3, e o PS3 foi lançado em 2006, então lembrem disso. Continuando, vamos lá, por partes. Se ela encerrar, esse seu leitor de disco, ele vira o quê? Vira bosta nenhuma. Ele vira um pedaço de plástico amontoado de merda que tu vai ter em sua casa, e tu não vai conseguir rodar mais nenhum jogo físico nesse console. Caras, isso tem uma loucura, pra que isso, velho? Para que isso? Para que isso? Por que não fazer algo físico para tentar coibir a falsificação? Para que não tentar fazer alguma coisa pequena relacionada a software mesmo, cara, que os caras não vão conseguir copiar, mas não, fazem uma sincronização via internet? Muito maluca, muito maluca. Olha aqui, é bem estranho, porque a gente tem notícia do site Wired, lá de 2020, onde ele afirma que cada unidade de disco possui uma placa filha que é emparelhada com a placa mãe do console, criando, de certa forma, um aperto de mão exclusivo para esse emparelhamento. Então perceba o que eu estou dizendo. O seu leitor de disco, ele só pode ser usado em um console, nunca mais vai poder ser usado em outro console, mesmo se o seu estragar. Segundo ponto, se em algum momento você não tiver essa internet, você não consegue emparelhar, aí você vai ter que conectá-lo novamente. Terceiro ponto, se a Sony em algum momento pegar e simplesmente desligar esses servidores, coisa que acontece, volta a repetir, cara, isso acontece muito, acontece com jogos, acontece com consoles, várias e várias e várias plataformas hoje não tem mais conexões, como tiveram no passado. Se isso acontecer, o seu leitor, ele vira uma sucata, vira uma sucata que não serve para nada. E para quem não sabe, na época, o Wired, ela fez mais, ela testou unidades retiradas de um console em outro. Ela testou isso e, na época, não funcionava. Então, como o seu PS5, ele faz uma conexão com aquele leitor, logo, aquele leitor, ele se torna um leitor, ó, que não serve para nada. Eu até me pergunto, porque eu sei que tem peças, pelo menos até nos dias de hoje, se elas estragam, se elas estragam no seu PS5, que são muito difíceis de você comprar novas, conseguir novas. Tu acaba pegando o quê? Sucata mesmo. Tu acaba pegando partes de consoles que estragaram, né? Como que funciona o leitor para arrumar o leitor? A Sony vende esse leitor do PS5 FAT separado? Porque se não vender, é uma treta gigante, cara. É uma treta bem complicada, né? Então, eu achei muito, muito, muito mal feita essa conexão, sincronização. Não acredito, volto a repetir, que eles vão colocar, né, um bloqueio para você utilizar mídias compradas de terceiros ou, então, mídias emprestadas. Mas, velho, não importa, cara. Não importa. Só o fato dessa sua unidade de disco se tornar inútil, depois que tu colocou ela no seu PS5, tu não poder vendê-la, tu não poder passar para um outro PS5 caso o seu estrague, e para piorar toda a situação, ela poder ficar assim, bloqueada depois de um tempo, velho, é um caso realmente a se pensar para aqueles que amam, amam jogos físicos, se vale a pena ou não comprar esse console com leitor de disco. É um caso a se pensar. É uma grande palhaçada. É uma grande palhaçada. Lembrem-se, o PS5, quando ele estraga o FAT, tu tem que comprar ele completo. Correto? Correto. O PS5 Slim não tinha necessidade de poder comprar a versão digital e usar o disco que tu já tinha. Mas tu não vai poder fazer isso. Por quê? Porque o seu disco antigo já está, seu leitor de disco antigo já está conectado, já está sincronizado com o PS5 antigo também. Velho, que tonel de bosta, velho. De onde a Sony tira as merdas dessas? Isso daí é intancável, cara. Isso daí é intancável. Isso aí é inaceitável. Isso aí é uma patifaria de um tamanho que eu nunca vi. É igual, já pensou? Já pensou? Eu vou aqui, Sony, em parceria com a Razer, lançou esse controlão aqui, ó. Razer Wolverine V2 Pro. Eu me animei, fui lá e comprei. Só que olha que loucura. O Razer Wolverine V2, ele tem o joystick analógico nessa parte aqui superior. Aí eu vou lá, jogo bastante, pá, 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 me acostumo. Não, não me acostumei. Quero voltar para o DualSense normal, que tem dois gatilhos aqui embaixo. Correto? Correto. Eu não posso. Imagina se do nada a Sony lançou uma atualização que todo controle que for conectado no meu PS5 não pudesse ser conectado em outro PS5. Imagina isso? Olha que bosta, maluco. Olha que bosta. Olha que pedaço de cocô ambulante. Velho, sério. Não tenho muito o que dizer. Somente que eu achei uma das coisas mais toscas que eu já vi na minha vida. E a Sony está de parabéns. Mas, novamente, a Sony está de parabéns. Mais uma vez, ó. Na raba do consumidor. Comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se eu estou ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou blogging, aquele abraço e fui!